Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Eu acho que o prazo de abertura dessa CPI vai indicar muitas coisas, inclusive assuntos não legislativos. Se a CPI for instalada, para mim, é um sintoma de que a campanha eleitoral do próximo ano realmente está aquecendo as turbinas. Nada pior para um governo, mesmo tendo maioria legislativa, como acontece com a governadora Fátima Bezerra, é ter uma CPI aberta. Porque, como se diz no jargão legislativo, ninguém sabe. Se sabe como a CPI começa, mas nunca se sabe como a CPI termina. No Rio de Janeiro, o ex-governador Wetzel teve um negocinho parecido com esse e virou ex-governador antes de completar dois anos de mandato. Não sei se isso vai acontecer aqui, mas significará que a governadora Fátima Bezerra, que está sozinha na pista da campanha da reeleição, ela começa a ter de se preocupar. Na área do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, também existe uma investigação sobre gastos de campanha política. São coisas que podem até não dar nada, mas que desgastam e tomam tempo danado. No caso da CPI, alguns dos deputados mais qualificados, tipo Getúlio Rego, Tompa Farias, Zé Dias e até mesmo, entre os novatos, o Coronel Azevedo, estão assinando a CPI. Amanhã é o dia. Vamos ver se ela sai. Obrigada, professor, pelo seu comentário e até amanhã.